Mas para os seus filhos ninguém nesse planeta tem uma bênção mais eficaz do que a sua Por isso Jesus leva o pai e a mãe, expulsa o demônio da menina e a menina ressuscita A menina volta à vida E aí diz o evangelista que Jesus entregou a criança nas mãos do pai e da mãe Aqui vocês vejam a força da bênção E como os pais não estão usando suas mãos para abençoar os seus filhos e não tão mesmo A coisa mais rara que eu vejo é um filho pedir a bênção do pai, pedir a bênção da mãe Hoje é mais comum pedir a bênção do padre que também já é uma coisa superada Antigamente todo mundo tomava a bênção, mas a gente não vê Na nossa família a gente não vê crianças chamando, tomando a bênção de pai e de mãe Por isso que vai crescendo, parece que os pais tem vergonha Vergonha da sua missão de pai Então o filho chama o pai de você, você Uma liberdade assim que... Ah, isso não está certo não Isso é coisa do encardido, que é para tirar a força da bênção da família Então o sangrar?